Nosso Senhor diz, em verdade vos digo a todos vós que invocardes meu auxílio, pelas lágrimas de minha mãe, coisa alguma vos posso negar, porque as lágrimas de minha mãe tocam a fibra mais íntima de meu coração. Ó vós todos que sofreis, vinde a Maria, vinde a Maria, vinde a Maria que ela é vossa mãe, por vós ela chorou e suas lágrimas benditas, ei de exaltar com grande confusão para o inferno e para seus sequazes neste mundo. Ei de exaltar, ei de exaltar as lágrimas de Maria, custe o que custar.